Fala galera do canal É um Hunter no Médio Estamos indo para o local da coada Primeira coada da noite Dia 5 de... De o que? Aqui caquinha Aí ó galera Acho que dá Aí ó Do lado ali ó E já ali tinha aí ó Eita, tem que comer com ele Mijou em mim ó Também que vai ser aproximada Ó o Mijão aqui Caralho É bom botar os cachorros novos não? Ó o Mijão aqui É bom botar os cachorros novos não? Vamos amarrar os cachorros né? E aí galera Cachorra aí ó Pega ali E aí ó E aí ó E aí Pega ali Pega ali o dia 5 do 2 aí a hora tejeira e olha o seu iu e aí galera aí a coadinha aí ó seu iu chamando dia 5 para o dia 6 de fevereiro sem acho que 16 chão menino olha assim a poeira aqui ó chama chama ai 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 para o vídeo os cachorros ali ó galera o celular tá travando tudo deixa eu ver se tá fazendo esse daqui ó lá ó vou deixar um buraco aqui olha a grotinha olha o tatuzinho não deu tempo nem chegar do buraco tava limpando e o tatu pulou olha sai 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 tchau 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 aqui é assim ó de orlando é fora olha umas máquinas aí ó máquinas eu pensei que ia simbora da luz tchau